Então a única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No dia 30 de julho de 1979, durante um protesto da greve dos trabalhadores da construção de NBH, o operário Horacílio Martins Gonçalves foi assassinado pela repressão do regime militar. Em homenagem a esse herói da classe operária, nesse 30 de julho foi instituído o Dia do Trabalhador da Construção Civil de Belo Horizonte. Em celebração aos 42 anos da grande greve dos operários da construção civil de BH, em 1979, data histórica para essa categoria tão importante da cidade, apresentamos a live show Igor Goulart, Rimas e Protestos, que é uma realização do Sindicato Marreta, com patrocínio do Sindicato da Indústria da Construção Civil, no estado de Minas Gerais, e produção da Quibraba Produções. Essa live é dedicada ao 30 de julho, Dia dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte. Com vocês, Igor Goulart e Fernando Oliveira. Salve, salve, pessoal. Muito boa noite, primeiramente. Vamos de positividade. Agradeço a todos que estão presentes, curtindo a nossa live aqui. Sou o Igor Goulart. Para quem não conhece, eu faço um rap, tem uma banda que se chama O Plano. Infelizmente, a banda não está aqui presente hoje, a gente vai fazer um formato diferente, mas a gente vai trazer um pouco das nossas músicas autorais e vamos trazer também algumas leituras da música brasileira, que tem total valor na escrita, na questão de mensagens. Desde já, eu quero agradecer aqui, primeiramente, ao Sindicato Marreta, com patrocínio do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do estado de Minas Gerais, que estão patrocinando essa live. Quero agradecer também a produção Quibraba Produções, que estão junto com a gente aí nesse contexto também, dando maior força na caminhada. Em breve, eu vou estar lançando um trabalho solo também e espero que vocês curtam o som. Vamos de som, pessoal. Bom alegar que ali não existiu racismo e te fazer acreditar que a crueldade ali teve um motivo Ódio se espalha como vírus, sobrevivo sem base pra conformismo São homens e mulheres, tem família lutando contra opressões do dia a dia Ser negro não é um fardo, não Ter que ser espancado até a morte, qual demonstração de risco contra dois Eu não consigo respirar, não, não Porque o Senhor atirou em mim Os quatro filhos esperando a mãe em casa Cláudia vítima de um tiro e arrastada Calma amor, é o exército Com duzentos e cinquenta e sete tiros na recepção General branco da nação Tá todo assunto como simples incidente, incoerente Descolonização das mentes Chega de ver meus irmãos negros morrer Descolonização Ração, ração, ração Descolonização das mentes Chega de ver meus irmãos negros morrer Descolonização Ração, ração, ração Descolonização Descolonização das mentes Chega de ver meus irmãos negros morrer Descolonização Ração, ração, ração Descolonização das mentes Chega de ver meus irmãos negros morrer Descolonização Ração, ração, ração Ração, ração Ah, 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 ah Suave na nave, show Negatividade, tô na atividade Respirando novos ares, me inspirando em cada frase É, que eu vou dizer pra ela Dessa vez, amor no amor, vou na cautela Espera, respira e volta Com o pé na porta, mundo da volta Segura a rota, sonhos Eletricidade, batimentos Coração é que eu digo de aceitamentos Conexão dos elementos Se esquece dos fragmentos Que se perderam no tempo Sim, seres humanos não são bentos A cada dia, cês se pega em um novo mar de lamento Enfrento, não sou isento Sou das fanfarras, desequilíbrio Fanfarrão, mas sem ser canalha MGBH, Brasil Que é picar o salar com o Mike, a farda do Cipil Um, dois, passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois, não mosca Molecada, não mosca Um, dois, um, dois, passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois, não mosca Molecada, não mosca Um, dois, foi sua rota Fogo livre realmente Regado a libertinagem E os entorpecentes E o destifre sorridente Regado de Renesci Conjigado de aguardente Descolado é o delinquente Só que o tempo vai cobrar Tipo ataque da serpente Eu passo a visão logo à frente Pois quando o verão chegar Vai ser alguém impotente É isso aí Então, vou deixar um salve aí pra molecada, tá ligado? Que tá vindo hoje aí no mudão A rua A rua ela te atrai Ela te leva a várias situações Que te proporciona várias situações gostosas, momentâneas Mas que no futuro vão te custar Vai te custar um preço, tá ligado? Tudo tem um preço, irmão Tudo tem um preço, tá ligado? Então, essa ideia é pra você ficar ligeirão, tá ligado? Para a sua caminhada Seu vestu todo Seu corre do dia a dia E bola pra frente Positividade sempre, tá ligado? Um, dois passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois não mosca Molecada não mosca Um, dois Um, dois passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois não mosca Molecada não mosca Um, dois, foi sua rota Um, dois, passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois, não mosca Molecada, não mosca Um, dois, um, dois, passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando um canto de glória Um, dois, não mosca Molecada, não mosca Um, dois, foi sua rota Um, dois, um, dois, passa a bola Que eu vou elevar minha mente Buscando o canto de glória Um, dois, não mosca Molecada, não mosca Um, dois, um, dois, passa a bola É isso aí, galera, salve, salve, vamos que vamos de som, tá ligado? Te entendo, mas não fica assim, não Tem vezes que a gente se acha, sei lá, até meio burro mesmo Mas ninguém sabe tudo Ninguém tem tudo Ninguém é tudo O que a gente pode fazer é ser um pouco melhor a cada dia E reagir no melhor de nós pro mundo Assim, a gente atrai pra nós as pessoas, coisas, situações Que tem mais a ver com a gente Não porque achamos que merecemos, mas porque realmente merecemos Tem os barzinho, quarto de motel, garrafa de chandon e as caça Ela me disse, vão sentar na praça, fugir um pouco dos rolê da faça Você se atrasa ou corre, se for corrido forte rumo ao norte, vira Então pesca os traíra antes que a mente te pira Ranca a cabeça dos traíra, vida Até então é uma só, não sei do amanhã, você também não sabe Se esquece das viragens, certo? Se bem fácil demais não é concreto, isso não é mistério Linda, me dá um spoiler do melhor da vida O livramento dessa pandemia, junto ao sumiço desse genocida E aprendizagem pra humanidade Tá ligado aquele clima essencial? Em uma nave espacial eu vejo tantas coisas Vou me perdendo nas escolhas, querendo tantas coisas Sou pensamento agir fora da bolha, eu tenho tantas coisas Então na moral que se foda, só quero ar e paz Predestinando ao simples que me satisfaz Tá ligado aquele clima essencial? Em uma nave espacial eu vejo tantas coisas Vou me perdendo nas escolhas, querendo tantas coisas Sou pensamento agir fora da bolha, eu tenho tantas coisas Na moral que se foda, só quero ar e paz Tipo o chorão do Tchali Brown Saudade desse mano radical Versava a vida de uma forma tão intensa Tá faltando essa frequência Pai agradeço por ter tido essa vivência Novos tempos de carência De humanidade e de verdade Geral confunde arte, negócios Rua vagando em destroços Menores procurando sócios Pra enriquecer os seus negócios A feira Vejo pedra, cocaína, o cão festeja Mantendo o ciclo, o sistema almeja Vou murchar pra relaxar com pesar na mente Vejo tudo ali passando em minha frente Revolução travou meu subconsciente Colegão cê né do rap consciente Me vejo solidão no mar de gente Quando tento versar honestamente Pro os menores estudar, largar os pentes Pro indigente se ver como gente Pra as minas se valorizar Pro mundo se regenerar O que foi não vai voltar E o que nós viveu pai Tu nunca viverá Toda simplicidade e beleza em nossos corações Desejo que assim seja pra todos E você sabe né Bençãos irão chegar Pode acreditar Tá ligado aquele clima essencial Em uma nave espacial Vejo tantas coisas Vou me perdendo nas escolhas Querendo tantas coisas Se o pensamento agir fora da bolha Eu tenho tantas coisas Então na moral que se foda Só quero ar e paz Predestinado ao simples que me satisfaz Tá ligado aquele clima essencial Em uma nave espacial Vejo tantas coisas Vou me perdendo nas escolhas Querendo tantas coisas Se o pensamento agir fora da bolha Eu tenho tantas coisas Então na moral que se foda Só quero ar e paz Predestinado ao simples que me satisfaz O simples é essencial Tá ligado Foca nisso Foca nisso É isso aí Salve, salve, salve Tchalebral Junior Salve, salve Salve Tchalebral Junior É 13 horas da manhã A campainha tocou Oficial de justiça Logo ele aviscou Eu tenho aqui intimação Se eu sair daqui Mais antes eu vou compiscar O que tiver aqui Eu quero seu bebê Eu quero só isso aqui O que mais você tiver O gibo até dormir aqui Tudo me rola, não Tu paz hoje aqui Eu tô aqui pra te mostrar o dia D O dia D O dia D O dia D Eu confisco, eu confisco Esse é o meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da Leste, sou trouxa, eu confisco Eu vou pra onde, pra onde eu devo ir Monumentos, cocheiros que ninguém aguenta Um monte de dor de solidário, esquece de alimentar 10 horas da manhã, campainha tocou Oficial de justiça, logo ele aviscou Eu tenho aqui, atimação, se eu saia daqui Mas antes eu vou confiscar o que tiver aqui Eu quero sua TV, eu quero só isso aqui O que mais você tiver hoje, vou até dormir aqui Tu não me enrola não, tu faz hoje aqui Vou até com pena de você, tu tem 3 horas pra sair Eu confisco, esse é o meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da Leste, sou trouxa, eu confisco Eu tô aqui pra te mostrar o dia D O dia D O dia D O dia D Eu confisco, eu confisco Esse é o meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da Leste, sou trouxa, eu confisco Eu vou pra onde, pra onde eu devo ir Monumentos colchando que ninguém aguenta Multidão de solitários que a cidade alimenta Eu vou pra onde, pra onde eu devo ir Monumentos colchando que ninguém aguenta Multidão de solitários que a cidade alimenta Eu tô aqui pra te mostrar o dia D O dia D O dia D O dia D Eu confisco 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 Banda aqui, Fernando Oliveira Vamos fazer um voz e violão pra vocês Trazendo um pouco de uma releitura Das músicas populares brasileiras Que tem grande importância na nossa caminhada E algumas atorais também Fernando Oliveira Ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B Lá do B, a bar da chapa quente Eu sou mais um Jorge Ben Cantando bem alto no meu Alckmin Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal Ou se vai ser do bem 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 Do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens Que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você Abre um espaço na esquina do futuro Com oferendas carimbadas todo dia Eu vou chegar, pedir e agradecer Pois a vitória de um homem Às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode crer Eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia, todo dia Vou me encarar com fé em Deus E na minha batalha É, espero dar bem longe Quando tudo isso passar É, espero dar bem longe Quando o rumo passar Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia, todo dia Vou me encarar com fé em Deus E na minha batalha É, espero dar bem longe Quando o rumo passar É, espero dar bem longe Quando tudo isso passar Eu sou um Na, 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 na Uh, na, 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 na É, se eles são Exu Eu sou Iemajá Se eles matam bicho Eu tomo banho de mar Com o corpo fechado Ninguém vai me pegar Lado A, lado B Lado B, lado B Lado B, rapada, chapa quente Eu sou mais um Jorge Ben Cantando bem alto No meu Alckmin Esperando o carnaval Do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal Ou se vai ser do bem 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 Do bem, do bem, do bem É, do que te guarda Além dos homens que me guardam Além de Deus Não abro mão Da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, abri um espaço Na esquina do futuro Com oferendas carimbadas Todo dia Eu vou chegar A pedir e agradecer Pois a vitória de um homem Às vezes se esconde Num gesto forte Que só ele pode crer Eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia Todo dia Vou encarar Com fé em Deus E na minha batalha E na minha batalha É, espero Tá bem longe Quando o rodo passar É, espero Tá bem longe Quando tudo isso passar Eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia Todo dia Vou encarar Com fé em Deus E na minha batalha É, espero Tá bem longe Quando o rodo passar É, espero Tá bem longe Quando tudo isso passar Eu sou Um, na, 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 na É isso aí, salve salve, muito boa noite a todos, vamos que vamos Os vocais aqui, Igor Goulart, meu parceiro e irmão Fernando Oliveira Mais conhecido como Finex por nós, claro Vamos puxando o bonde aqui, vamos fazer aqui um som que representa muito pra gente Que é da caminhada do rap, um dos grandes nomes do cenário do rap brasileiro Grande Sabotagem Hoje choveu nas espraiadas Mas mesmo assim ninguém sabe de nada O rap é compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito aqui Sabotagem, favela do Canão, ali da Zona Sul O rap é compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito aqui Sabotagem, favela do Canão, ali da Zona Sul Tumultuada, estratégia demais, a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando, sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Quando os quer mais embaixo, fala logo esse fininho Fala logo esse fininho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, duvidinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele é de cem grama, meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal Rapaz, respeitado lá no grupo, ele é de ponta a ponta Devar as broncas, de lucro, só leva fama Hoje de golfe, amanhã passa a time metálico Decavas aquilídeas, às vezes sete galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo deixe-se o tromba, ele é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria e sustentava sua família Vendendo barato de campana, é o constante que ele insiste A responsa não desanda, não pode tomar blitz Insiste, persiste, impõe que é o piolho da Zona Sul É o terror, ele é o cara do morro, pavente engatilhada Um álibi estudava o mesmo rap Quem deixava as falhas, dizendo que os manos que foram Ficou na memória e por aqui Só fizeram guerra e toda hora acontecimentos Vem, revela a vida do crime, não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem Só ilude um personagem, é uma viagem Da minha parte, não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem Esta é a vantagem, aí rapper de fato grita e diz O rap é compromisso, não é viagem Esse papo fica esquisito aqui, sabotagem Favela do Canão, ali da Zona Sul O rap é compromisso, não é viagem Esse papo fica esquisito aqui, sabotagem Favela do Canão, ali da Zona Sul É, o dia a dia então reflete esperança E quando o sábio já voado, aí longe das crianças Ele deslancha, tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na Sul, o boato rolava Cabreiro, ligeiro, depado e espeto Tamando o ar, quer te abraçar, quer te lançar No inferno, com o tempo se envolveu Em várias áreas, PNH, espaiada Com o de Canão, Ibiranga, Zona Leste, Oeste Jaraguá e Tabás, mas é ético Quem viu, viu, o primeiro é bom, viu E acionado, ativa mais de mil utilidades Na alternativa, eu sei Deus ajuda, é verdade Mas na fé, não na sorte Tremendo algumas rica Foi descansando o revólver Não se envolve, não é lock Sem banca, sozinho Do tipo Zé Povinho Até na missa de domingo eu tava indo rezar Se arrependeu, vai aí o ladrão e aquela lá Vem dar, tão devagar Passa-se uma semana E tudo começava e do lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o papo escobar Mas era o cara e pá O caminhão A profissão não exige calma O clima é igual o rap Rap é minha alma Deitem-se no chão e abaixem suas armas O rap é compromisso Não é viagem Se pá, fica esquisito Aqui, sabotagem Favela do Canão Ali da Zona Sul O rap é compromisso Não é viagem Se pá, fica esquisito Aqui, sabotagem Favela do Canão Ali da Zona Sul Hoje choveu nas espraiadas Mas mesmo assim ninguém sabe de nada Brooklyn Salve, salve Ao grande arquiteto da música brasileira É isso aí Vamos que vamos Vamos sequenciando aqui, pessoal Só queria dar um salve aqui pra todos Essa live, ela tá sendo realizada aí A partir do Sindicato Marreta Correto Com a patrocínio do Sindicato das Indústrias Da Construção Civil Do Estado de Minas Gerais E a produção é da Quebraba Produções Queria agradecer a todos aí envolvidos E vamos seguindo de som, pessoal É isso aí Bora de rapa A minha alma tá armada E apontada Para a cara do sossego Os pais sem voz Os pais sem voz Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida É, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar A minha alma tá armada E apontada Para a cara do sossego Os pais sem voz Os pais sem voz Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar As grades do condomínio São pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona Do dia de domingo Procurando novas rodas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitido Às vezes eu falo com a vida Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitido Salve, salve É isso aí Grande honra, rapaz Vamos lá, irmão Fenex Eu vejo a terra, becos e vielas Condutas, sequelas, a mesma novela Sistema é pera, a gente se ferra e o povo ilude Eu não acredito, verdade e omito Rap é compromisso, eu só vejo vacilo Em cada esquina, impera o vício É o vício, leva seu filho ou você corre o risco A rua selvagem na ataque do bicho É um precipício, volta no início Precipício Quantas vezes já ouviu falar Conselho de mãe não costuma falhar Brasil é Brasil, nunca vai mudar Procura estudar Fantasia, lucidógena No corpo inteiro De ano a ano O pesadelo, olha o mordeiro Mas pólvora acende o pavio São vários de menor Que pulam de ponta no precipício Sem auxílio Sistema de chifre, rabo, trauma Trauma Corpo zumbi, são em vão sem alma Sem causar Os grave louco e a marra de bandido Enquanto na favela Sangue, tiros e mais gritos Compromisso Sei bem o que cês quer Nave, ouro, prata Brisa, estoque de mulher Cronômetro a mil, tá disparado O certo é certo e errado Presta conta com o diabo Esse é o plano Faz o descontrole urbano Esse é o plano, neguinho Faz o descontrole urbano Esse é o plano Faz o descontrole urbano Esse é o plano, neguinho Faz o descontrole urbano E faço disso A minha batalha é soldado do rap O alvo não falha se paga de mar A informação pode chegar em qualquer lugar O mesmo dilema, descalço sistema A violência em cena não é um problema Na cobertura, segura da pé Me diz você se tem coração Pessoas em vão, aplaudo o cifrão Não vejo atitudes que sejam de paz, apenas negócios E são vários sócios, você se fudendo Trabalha o braçal, te consome com o tempo Enriquecendo, rico bandido, caosso Parceiro, esse é o plano Esse é o plano Paz do descontrole urbano Esse é o plano, neguinho Paz do descontrole urbano Esse é o plano Paz do descontrole urbano Esse é o plano, neguinho Paz do descontrole urbano Esse é o plano, é o plano Salve, esse é o plano, neguinho É isso aí, pessoal Mais uma vez eu quero relembrar aqui Mandar um salve aqui pra realização aí, né Do sindicato Marreta Patrocínio do sindicato da indústria aí Da construção civil do estado de Minas Gerais E muito, muito, muitos agradecimentos aí A produção da Quebraba Produções Tamo junto sempre Vamos seguindo aqui de som Vamos puxar aqui Uma velha antiga Tirou a roupa, entrou no mar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu tenho Ei Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe-me vir Deixe ficar Deixe estar como está Deixe-me vir Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus, me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar Não aguento mais Mas se ela não Beija mais É O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe-me vir Deixe ficar Deixe estar como está 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 Um dia passa horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Um dia passa horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Girou a roupa, entrou no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão Que te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu tenho em Deus meu bom Meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe-me ver, deixe ficar Deixe-me ver, deixe ficar Deixe estar como está Salve, salve Drag, chale, bel Saudades desse mano, porra É isso aí, pessoal Espero que vocês estejam curtindo A gente tá trazendo aqui Boas memórias de som Vamos trazer aqui agora, pessoal Um som nosso também da banda Plano Uma música boa de reflexão Fala do dia a dia Da correria de todo mundo E passo, assim, um pouco de positividade Esperança No meio dessa selva toda aí Que a gente tá caminhando dia a dia Modo de cível e felicença Eu vou me expressar O dia em comum Além de ser particular Parar de reclamar Protesto é marca registrada Erga a cabeça É longa caminhada Culpado sempre tem E o sistema existe Mas se ficar nesse apego É só mais uma história triste Desligue Esse modo de pensar A falta de atitude É que trava o seu caminhar Eu quero viver bem Mundo de louco zen Onde o ouro ofusco O bem do irmão Nenhum prigo de visão Falta consideração Eu quero viver bem Mundo de louco zen Na raça Bem-aventurados que tem Tá de pé Se esquivar das rochas que vem Na raça Bem-aventurados que tem Tá de pé Se esquivar das rochas que vem Dia, 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 de pé Dia, dia, já é Dia, dia, na fé Dia, dia Dia, 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 de pé Dia, dia, já é Dia, dia, na fé Dia Modo de se viver Mais uma vez Quero falar Na caminhada Não para O ponteiro também não A vida é um dom Erga sua cabeça Sangue bom Sangue bom Bom ré É saber viver Abre o peito Segue firme E forte na luta Erga os punhos Lutador mantém a conduta Levanta do sofá Com disposição pra trabalhar Falta pouco E suas conquistas vão chegar Oh, 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 oh Amém. Na raça, bem aventurados que tem, tá de pé, se esquivar das rochas que vem. Dia, dia de pé, dia, dia já é, dia, dia na fé, dia, dia. Dia, dia, dia de pé, dia, dia já é, dia, dia na fé, dia, dia. Dia, dia de pé Dia, dia já é Dia, dia na fé Dia, dia É isso aí, meus compadres Vamos logo aqui Mais uma do plano Com um clima muito bom também Obrigado muito desse som Mandar um salve aí pros meus irmãos Luiz Rocha, parceiraço Tote Senhorini Tamo junto, irmãos Faltou vocês aqui, tá ligado? Mas vamos lá de holofotes Roleta russa, truta Ideia sã pro oco da mente Siga em frente Por mais que o bote da serpente O texto descrente Em meio ao século do mal É pra temer, temer, é pra tremer Não deixe o seu prazer Não perca a sua crença Despeza os papos tortos Que no fim só traz ofensa Como todo rap eu falo A procura do dinheiro Bang, bang, sangue no asfalto Estagnado eu sei É mais fácil dançar Ignorar o que a todos nós vai afetar Rapaz, vejo de longe um sonho simples Uma casinha, um quintal Minha família e menos crime Paros se perdem e dão motivo Rap é causa do asfalto Truta e não é simples Compromisso até ouça Mudança de um país E sendo louco atrás do ouro Sem close, sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Sem close, sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Na porta das escolas vejo tudo, tudo errado Novinha de bandido, 13 anos por status Moleques não respeitam Te olham da cabeça aos pés Paga pra ver Na web puxa os 10 ao invés De um papo produtivo, ideia pra somar Sobre a luz do luar Só vejo um ratatá Não dá O palco é cheio, mas vazio Estrela e brilho Só fica nisso Filho, população cadeia ainda aumenta Filho, salário mínimo não nos sustenta Pensa, trabalho pesado só pra comer E um prazer você nunca vai ter é pra fuder Descaso com a educação E impostos, impostos, sufocam a nação Não se entrega ao crime nem ao comodismo Você pode, vitória Acredite nisso Sem close, sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Sem close, sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Sem close Sem close Sem close Sem close Sem close, sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Sem close Sem close Sem close Sem holoforte, sem bop Da zona leste ou oeste, sul até a norte Ideia forte pro coração Ninguém é mais que ninguém sangue mor Nem mais que ninguém sangue mor Ninguém é mais que ninguém sangue mor E não é mais que ninguém sangue mor Rá, rá Rá, rá Esse é o plano neguinho Sem close Sem close Sem close Sem close Sem close Sem close Sem close, sem holoforte, sem bop Essa parada, meus compadres Vamos lá, vamos lá Novamente aqui Quero dar mais um reforço ao salve aqui Ao Sindicato Marreta Patrocínio Junto com o patrocínio do Sindicato da Indústria Da Construção Civil no Estado de Minas Gerais E a produção da Quebraba Pessoal, é muito importante a gente estar sempre relembrando isso aqui Porque a área da cultura Ela é uma área que Principalmente quando a gente é artista Artista autoral É uma área assim Muito restrita, entendeu? Então quando chega o pessoal assim Pode fortalecer o bonde Pra gente ajuda demais A gente tá demonstrando nosso trabalho Continuar nossa caminhada musical E botar fé no nosso sonho, né? Então, vamos chamar a próxima aqui Como é o Mano Finex Vamos fazer um Um barulho diferente Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 Salve, trem das onze Boa, é isso aí, mano, Fenex Então, pessoal Tamo caminhando aqui pra finalização Primeiramente, agradecimento a todos Uma ótima e perfeita noite nesse sábado pra vocês Muita satisfação a gente tá podendo aqui Tá expressando o nosso som Tá passando um pouco da mensagem Fazendo música pra poder alegrar também Esse momento aí que a gente tá vivendo Que é um momento de pressão Cabeça de todo mundo aí tá muito louca, né, velho Mas a gente tem uma certa esperança Botamos muita fé aí que Vamos sair desse bonde louco aí desenfreado E também espero que sirva muito assim De reflexão pra humanidade, tá ligado? A gente reclamava muito Quando tava tudo muito bom, na verdade, né Mas vamos que vamos Vamos de som Vamos de pescador de ilusões Pra finalizar Mais uma vez aqui eu vou Deixar o meu salve aí E agradecimentos aí Ao sindicato Marreta Do Marreta Ao sindicato da indústria aí Da construção civil Do estado de Minas Gerais A que brava produções Só força Muito boa noite a todos Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto E curioso E curioso O mar escuro é Dará o medo Lado a lado Como os corais Mais coloridos Valeu a pena So pescador de ilusões So pescador de ilusões Valeu a pena So pescador de ilusões So pescador de ilusões Se eu ousar Tratar Da superfície de qualquer manhã Nas palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos. Dá-lhe som. Pescador 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 Pescador